Marcado para a gravação Fala aí pessoal do canal Amigos da Tecnologia Aqui quem tá falando é o Luiz Otávio Hoje eu vim aqui a pedido do meu parceiro Bismarck Fazer um vídeo aí pra mostrar pra quem é iniciante Como configurar o leitor de tela NVDA Aqui pra computador Então, pra configurar Vamos aqui entrar no menu do NVDA Com a tecla Insert In Lembrando que o Insert Ele pode ser configurado com a tecla Caps Lock Do teclado aqui Você pode configurar lá nas configurações de teclado O Insert com a tecla Caps Lock Ou o Insert do teclado numérico Então vamos lá Pra abrir aqui o menu do NVDA Eu vou apertar aqui as teclas Insert In de navio NVDA menu Beleza Entrei no menu do NVDA Vamos até as configurações Vamos até Preferências submenu P Seta pra baixo Aqui ele fala preferência submenu Eu posso dar tanto Enter quanto seta pra esquerda Aqui ó, eu vou dar Enter Configurações, C cedilha Configurações, beleza Aqui eu vou dar Enter nas configurações Configurações do NVDA Geral Configuração normal Diálogo Categorias Lista Geral 1 de 26 Bom, essa categoria geral Aqui você pode mexer no idioma do NVDA Aí se você mexer Aqui ele vai pedir pra reiniciar o NVDA Porque foram feitas alterações no idioma Nova notificação de WhatsApp Desculpa aí as notificações Ele vai pedir pra que você reinicie Porque foram feitas alterações no idioma E tal Aí você reinicia o NVDA Quando você reiniciar ele Essas configurações de idiomas Já vão estar salvas Já vão estar alteradas O idioma já vai ter mudado aqui O sintetizador de voz não muda Só o idioma Então, por exemplo Se eu colocar aqui Pra ele falar em espanhol E se eu quiser Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês Eu vou dar um tab aqui Nessas configurações Geral página de propriedades Geral, né? Geral página de propriedades Idioma do NVDA Requer reinício Caixa de combinação português Brasil PT-BR Recolhido Alt-C Ele falou aí Idioma do NVDA Requer reinício Se eu quiser trocar o idioma Eu vou descer com a seta pra baixo Português Portugal PDP Eu vou dar um exemplo aqui De português, portugal O que eu faço pra trocar o idioma? Vou dar enter Mudança na configuração De idioma, diálogo O NVDA Tem que ser reiniciado Para que o novo idioma Tenha efeito Reiniciar agora Botão Vocês viram que ele falou Que o NVDA Tem que ser reiniciado Para que o idioma Tenha efeito Eu vou reiniciar aqui Só pra mostrar pra vocês E depois a gente vai retornar Para o idioma De origem Que é português Brasil Tá ok? Reiniciar agora Botão com fogo Então no reiniciar agora Eu vou dar enter E ele vai reiniciar o NVDA Observe que ele reiniciou Vai reiniciar agora Reiniciou galera Beleza Observe que a voz que eu estava usando Que a voz Fernanda Não alterou Ainda continua com a mesma voz aqui Só que o idioma dele Alterou aqui Observe Eu vou navegar um pouquinho aqui Vou apertar o menu inicial Para vocês verem que o idioma alterou Iniciar janela Pesquisar janela Caixa de pesquisa Edição Pesquisar aplicativos Configurações E documentos Em branco Em 10 Que top lista Windows OBS 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 NVDA Insert N NVDA Menu Seta Para baixo Preferência Submenu P Vou dar enter Configurações C Enter Configurações Do NVDA Gerais Configuração Normal Janela Sexta Vou dar um seta Para baixo Um tab Gerais Página De propriedades Idioma Requer reiniciar NVDA Caixa De combinação Português Portugal Português Portugal Vou subir Uma vez Com a seta Para cima Português Brasil PTBR E vou dar enter Em português Brasil PTBR Alteração Da configuração Do idioma Janela É necessário Reiniciar O NVDA Para que a mudança De idioma Tenha efeito Reiniciar Agora Botão Alt E vamos reiniciar O NVDA Então Eu vou dar enter Aqui reiniciar Agora Ele vai reiniciar O NVDA OBS Reiniciando Aqui Reiniciou OBS Pronto Reiniciou Aqui Tá ok M Vou voltar Aqui para De trabalho D 10 OBS 10 Pronto E agora Vamos continuar Com as configurações NVDA Menu Preferência submenu Preferência Configurações Cedilho Dicionário Configurações Configurações Do NVDA Geral Fala 2 de 26 Essa fala Essa configuração Fala Que você pode alterar A voz Do NVDA Vamos mostrar Aqui para vocês Eu vou dar tab Fala página Página de propriedades Sintetizador Grupo Edição Somente Leitura Multilinha Nuance Vocalizador Fala página De propriedades Sintetizador Grupo Edição Somente Leitura Multilinha Nuance Vocalizador Expressive 2.2 Aqui é o sintetizador Que eu estou usando Que é o vocalizer Se eu quiser alterar O sintetizador Eu posso dar tab Alterar Botão Alt L Mas antes de eu alterar Vamos ver as vozes Que tem disponível Nesse sintetizador Voz Caixa de combinação Fernanda Português Brasil Recolhido Alt V Beleza Aqui tem a voz Fernanda Aí se eu descer Com a seta para baixo Luciana Português Brasil Tem a Luciana Está um pouquinho rápido Porque eu tinha mexido Na velocidade antes Aqui Aí tem algumas outras vozes Francisca Begrana Chilean Espanish Carlos Espanol Colômbia Soledad Espanol Colômbia Juan Espanol México Então tem algumas vozes Aí eu quero alterar Por exemplo Para a voz Luciana Vamos lá Soledad Carlos Franci Luciana Português Brasil Alterei Vou da tab Nesse variante Você não mexe Tem 55 a velocidade Quero alterar para 50 Vamos descer Para alterar de voz E nos controles Deslizantes Aqui no NVDA É com as setas Tanto para cima E para baixo Quanto para a esquerda E direita Todas essas combinações Aqui as setas Funcionam Com as setas E está aumentando O volume Eu não mexo O volume O volume Está baixo O volume O que eu posso fazer Para aumentar a seta Para cima Pronto O volume Agora está alto Isso aqui eu não mexo Não mexo Vamos até ali Eu quero inclusive Mostrar uma configuração Interessante aqui De pontuação Que fica nessa categoria Fala Então vamos aqui Com o tab Normalização Caixa de combinação NFC recolhido Alt-GN Alternância automática De idioma Quando suportado Caixa de seleção Não marcado Alternância automática De dialeto Quando suportado Caixa de seleção Não marcado Essas opções Normalmente eu não marco Grau de pontuação Símbolos Caixa de combinação Nada recolhido Alt-P Chegamos aqui Em uma configuração Importante Grau de pontuação E símbolos Aqui você pode configurar O tanto de pontuação Que o NVDA vai falar Se você quer que ele fale muito Vírgula Ponto e vírgula Por exemplo Pouco Pouco Aqui tem Nada Pouco Muito E muito Nada Ele não vai falar nada Nenhuma pontuação É como normalmente eu gosto De deixar Pouco Pouco Ele vai falar algumas coisas Mas não muito 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 Ele vai falar a grande maioria Da pontuação Vírgula Algumas coisas Tudo E tudo Ele vai falar exatamente tudo Ponto, vírgula Ponto de exclamação Ponto de interrogação Normalmente eu gosto de deixar Muito Pouco Nada Nada Que aí ele não vai falar Tanto a pontuação Confiar no idioma da voz Ao processar caracteres e símbolos Caixa de seleção não marcado Esse Confiar no idioma da voz Ao processar caracteres e símbolos Caixa de seleção não marcado Confiar no idioma da voz Ao processar caracteres e símbolos Normalmente eu não marco Mas vai da sua preferência Mas vai da sua preferência Você pode marcar Tá Incluir dados do consórcio Unicode Inclusive emoji Ao processar caracteres e símbolos Caixa de seleção marcado Essa opção aqui Eu recomendo que você marque Eu vou até repetir ela Que eu vou até diminuir a velocidade aqui Velocidade Velocidade Que isso é importante Confiar dados do consórcio Unicode Inclusive emoji Ao processar caracteres e símbolos Caixa de seleção marcado Essa opção aqui Eu recomendo que vocês marquem Descrições de caracteres com atraso Ao movimentar cursor Caixa de seleção não marcado Alt D Essa descrição Incluindo Descrições de caracteres com atraso Ao movimentar cursor Caixa de seleção não marcado Alt D Descrições de caracteres com atraso Ao movimentar cursor Você pode marcar Que ele vai ficar falando As letras E por exemplo A nomenclatura Vou dar um exemplo aqui E Eco Ué né Ele falou eco Tem algumas vozes Que normalmente a gente usa Que ao invés de falar é Ela fala i E aí a gente acaba se confundindo Se é é ou i E aí com essa função ativada Com essa opção marcada Observe E Eco S Serra C Carlos R Romeu Ele vai falando As letras E a nomenclatura Das letras Isso é legal Eu vou dar uma Vou dar outro tab aqui Percentagem para mudança de tom Em maiúsculas Edição selecionado 30 O que é essa mudança De tom Em maiúsculas Quando você normalmente Vai digitar uma letra maiúscula Em algum texto Alguma coisa assim O NVDA Ele vai falar Ele vai mudar A tonalidade da voz Normalmente ele muda ali A tonalidade A entonação da voz dele Vai mudar Isso aqui tem como Você alterar a percentagem Eu sinceramente Não gosto De alterar Eu gosto De deixar ele Percentagem para mudança De tom Em maiúsculas Edição selecionado 30 Tá em 30 Mas se eu quisesse alterar Eu poderia Eu posso ver que você trabalha aqui Mas eu deixo em 30 Tá E é isso Vou dar tab Dizer maiúsculas antes de maiúsculas Caixa de seleção não marcada Alt C Dizer maiúsculas antes de maiúsculas Isso daqui Normalmente eu não marco Mas você pode marcar Que ele vai ficar falando Maiúscula A Maiúscula S Biparem maiúscula D Usar Dizer maiúscula antes de maiúsculas E aí ele vai ficar falando Ele vai falar maiúscula E depois eu falo a letra Biparem maiúsculas Caixa de seleção não marcada Alt D Biparem maiúsculas Aqui quando você for digitar A letra maiúscula Ele vai ficar bipando Fazendo uns bipzinhos Para você saber Mas isso daí não tem tanta Relevância Porque como a gente já usa A questão da entonação Do NVDA Alguns sintetizadores mudam A entonação Por exemplo Essa voz que eu estou usando aqui A voz da Luciana Ela muda a entonação Com as letras maiúsculas Então eu acho que Para alguns casos Posso ser que não precise Mas para quem achar Que é necessário Pode marcar sim Usar soletragem melhorada Quando é suportado Caixa de seleção Marcada Alt M Essa opção aqui eu marco Ok Ok botão E aqui vem ok Cancelar botão Cancelar Ok botão Ele vai salvar tudo E vai sair Das configurações Ele tem que abrir o menu do NVDA De novo para voltar aqui Cancelar botão Cancelar ele cancela tudo E volta Para as configurações Normais aqui do NVDA Aplicar botão Alt Aplicar ele vai salvar Eu posso dar uma barra de espaço Aqui em aplicar Espaço pressionado Para salvar já as configurações Que a gente fez até agora Geral 1 de 26 E ele volta para as categorias Aqui né Para a primeira categoria aqui Das configurações Que a gente tinha feito Aqui tem geral Fala 2 de 26 Fala que nós já fizemos Braille 3 de 26 Esse Braille aqui é o seguinte É mais para quem tem Uma linha Braille né Para quem usa uma linha Braille Com o computador No meu caso aqui Eu não uso uma linha Braille Mas eu uso um teclado É por fora do computador né Que ele tem os símbolos Em Braille né As pontuações As letras É que são todas em Braille Mas aí vai de você Se você quiser Dar uma explorada Fique à vontade tá Eu não vou Não vou estar explorando agora Porque realmente eu não tenho Nenhuma linha Braille Nem nada aqui agora Para estar configurando Tá ok Braille 3 de 26 Braille Audio 4 de 26 Audio Vamos explorar um pouco Essa opção Essas configurações de áudio Audio página de propriedades Dispositivo de saída de áudio Caixa de combinação Mapador de som da Microsoft Recolhido áudio Aqui você pode definir O seu dispositivo de som né De áudio Do leitor de tela né Por onde ele vai falar Modo de áudio prioritário Caixa de combinação Não reduzir Recolhido áudio O que é esse modo de áudio prioritário As vezes você tá navegando no Youtube E o NVDL tá falando Alguma notificação Alguma coisa E você quer ouvir a notificação Antes do vídeo As vezes eu tô reproduzindo Um vídeo no Youtube E eu quero ouvir A notificação Que ele fale a notificação Mais alto que o vídeo Digamos assim E esse Deixa eu dar uma olhadinha Modo de áudio prioritário Caixa de combinação Não reduzir Modo de áudio prioritário Se refere a isso Tá Eu normalmente não deixo Em reduzir Porque o áudio fica bem baixo Né Eu deixo em não reduzir Mas tem aqui ó Reduzir ou reproduzir Fala e sons Reduzir ou reproduzir Fala e sons Sempre reduzir Sempre reduzir Toda vez que você reproduzir Um áudio no Youtube Ou no Whatsapp Ou tiver ouvindo alguma música Ele vai reduzir sim o som Quando você apertar tab ali Pra navegar Ali no Youtube Ou em algum lugar Se tiver reproduzindo alguma música Reduzir ou não reduzir E não reduzir Que é como eu deixo aqui No meu Ok Volume dos sons do NVDA Acompanha o volume da voz Caixa de seleção não marcado Volume dos sons do NVDA Acompanha o volume da voz Isso daqui eu não marco Tá Mas você pode marcar E aí ele vai Os sonzinhos né Que ele faz aqui Esses volumes vão acompanhar O volume da voz do NVDA Né A voz O volume da voz do NVDA É o volume que a gente altera Ali nas configurações Então esses volumes vão acompanhar O volume dos sons do NVDA Volume dos sons do NVDA Deslizante 100 Olha aqui ó Volume dos sons do NVDA Deslizante 100 Aqui você pode alterar Eu deixo em 100 E recomendo deixar em 100 Pra ficar tudo certinho por aqui Ok Cancelar Aplicar E aplicar Vamos voltar aqui Eu vou dar aplicar de novo aqui Pra gente voltar pro início Espaço Pressionado Categorias Lista Audio 4 de 26 Ele voltou pra áudio Vou descer uma vez Visão 5 de 26 Visão Isso daqui é legal Porque o NVDA Ele tem uma coisa chamada Cortina de tela Né Que pra quem gosta de trabalhar Né Às vezes você tá mexendo no computador E aí tem umas pessoas Que gostam de ficar olhando Né Que você tá Fazendo ali no computador Enfim E esse recurso Da cortina de tela Ele deixa a tela Completamente escura Né É E não dá pra Ver a tela Então a pessoa que enxerga As vezes quando Tá passando E quer ver a tela do seu computador Não tem como Por causa desse recurso Eu gosto de deixar ativado Né Porque as vezes eu tô fazendo Alguma coisa aqui Tô vendo algum vídeo Alguma coisa E não quero que Audio 4 Veja assim né Aí eu deixo desativado Visão 5 de 26 Mas vamos ver aqui Como configurar Essa cortina de tela Vamos dar tab aqui Visão página de propriedades Configurar ajudas visuais Realce visual grupo Ativar realce Caixa de seleção Não marcado alt r Aqui tem algumas configurações Também pra baixa visão Tá Então Se você quer baixa visão Aproveita aí Tá Pra Explorar também Essas configurações Que são importantes Visão página de propriedades Configurar ajudas visuais Realce visual grupo Ativar realce Caixa de seleção Não marcado alt r Esse realce visual Eu nunca marquei Isso daqui né Porque como eu sou Certo total Então não uso essas opções Realçar foco do sistema Caixa de seleção Não marcado alt-C Realçar foco do sistema Realçar objeto de navegação Caixa de seleção Não marcado alt-C Realçar objeto Realçar objeto de navegação Caixa de seleção Não marcado alt-C Realçar objeto de navegação Realçar cursor do modo De navegação Caixa de seleção Não marcado alt-C Realçar Realçar Cortina de tela grupo Realce visual Realçar objeto de navegação Caixa de seleção Não marcado alt-C Realçar objeto de navegação Realçar cursor do modo De navegação Caixa de seleção Não marcado alt-C Realçar Cursor do modo de navegação Cortina de tela grupo Torna a tela preta Efeito imediato Caixa de seleção não marcado Tá aqui o que a gente queria Cortina de tela Torna a tela preta Efeito imediato Pois é Ele vai ficar toda preta a tela Não dá pra ver a tela Tanto é que eu já testei aqui com algumas pessoas Pedir pra elas olharem Realmente não dá pra ver A tela fica completamente escura E quando você ativa essa cortina Normalmente ele não vem com atalho De teclado configurado Você tem que configurar o atalho No meu caso aqui eu configurei E quando ele ativa a cortina Ele faz um somzinho Da primeira vez ele vai te perguntar Se você quer realmente ativar Se você realmente tá seguro De ativar a cortina A cortina de tela Aí é só você dizer que sim Dá ok E ele vai ativar E vai deixar sua tela completamente escura Torna a tela preta Efeito imediato Caixa de seleção com foco não marcado Eu vou marcar aqui só pra vocês verem Espaço marcado Ele fez um barulhinho E ativou a cortina de tela Agora minha tela do computador Tá completamente escura Como é que eu vou desativar? Não marcando essa opção Espaço não marcado Mas tem como você também Criar um atalho aqui Pra cortina de tela Um atalho de teclado Eu posso mostrar em algum vídeo aí Provavelmente Enfim Sempre mostrar Torna Alguma outra oportunidade Sempre mostrar um alerta Ou carregar cortina de tela Caixa de seleção não marcado Alt S Isso aqui você pode marcar Que ele vai sempre Vai sempre falar Tem certeza que você quer Ativar a cortina de tela Né? Inclusive quando eu Ativo aqui pelo atalho Ele dá um alerta Cortina de tela temporária Habilitada até o próximo reinício Ou seja Se você iniciar o NVDA Quando você sai Por exemplo E desliga o computador E volta Essa cortina de tela Provavelmente Não vai mais estar ativada Só se você configurar Pra ela ativar Junto com o NVDA E quando eu desabilito Habilitada Desabilitada Cortina de tela Desativada Desabilitada Cortina de tela Antigamente Essa cortina era um complemento Só que agora virou Ela veio aqui pro NVDA Como Padrão Isso daqui eu recomendo Vocês marcarem Tocar som Ao alternar a cortina de tela Que ele vai fazer um somzinho Não sei se vocês observam Cortina habilitada Desabilita Mas ele faz um somzinho Quando eu habilito E desabilito a cortina de tela Então isso daqui Eu recomendo vocês marcarem Ok Cancelar Aplicar Vamos aplicar Aqui tem visão Teclado Temos aqui a próxima categoria Que é teclado Isso daqui é interessante Porque tem como configurar As teclas de atalho Desculpa aí galera Porque tem como Configurar as teclas de atalho Ou as teclas do NVDA A tecla NVDA Tem como configurar o caps lock Aqui pra ser a tecla do NVDA Enfim Vamos lá Vamos explorar o porquê Essa configuração Categorias Lista Teclado 6 de 26 Vou dar um tab Teclado Página de propriedades Esquema de teclado Caixa de combinação Computador portátil Recolhido Alt L Aqui tem como você alterar O esquema de teclado Ele vai vir com o esquema padrão Você pode alterar Aqui temos Computador portátil Computador de mesa E com a seta pra cima Aqui eu localizei Computador de mesa Então com a seta pra baixo Computador portátil Eu prefiro computador portátil Então vamos lá Vamos dando tab aqui Mas essa opção aqui De computador portátil Ou computador de mesa Você pode escolher Selecionar as teclas modificadoras Para o NVDA Lista Caps lock Caixa de seleção Marcado Bom Ele falou aqui Selecionar as teclas modificadoras Para o NVDA Caps lock Caixa de seleção Marcado Aí tem aqui Insertido teclado numérico Insertido teclado numérico Caixa de seleção Marcado Insertido teclado numérico Que é o zero da calculadora Tá Inserte caixa de seleção Marcado E o insert Que é Que fica aqui Próximo do delete Né Insertido teclado Caixa de seleção Marcado No meu caso Eu deixo a tecla Caps lock Ativada A tecla caps lock Como tecla modificadora Do NVDA E vai ter uma mudança Quando você não deixa Essa tecla caps lock Como a tecla modificadora Do NVDA Você aperta uma vez A tecla Ela ativa e desativa O caps lock Aqui Com essa função ativada Eu tenho que apertar duas vezes Pela ativar e desativar Eu vou apertar aqui duas vezes O caps lock Caps lock ativado Ele ativou o caps lock Vou apertar de novo Caps lock desativado Ele desligou o caps lock Vamos lá Vamos explorar mais um pouco Falar caracteres digitados Caixa de seleção Marcado Não falar caracteres digitados Aí se eu quero que ele fale As letras digitadas Eu aperto de novo Com o insert pressionado Número 2 Vamos dar tab aqui agora Para ir para o próximo item Falar palavras digitadas Número 3 Não falar palavras digitadas Ele não vai falar Se eu apertar de novo Falar palavras digitadas Ele vai falar as palavras digitadas Vamos lá Vamos dar tab de novo Para o próximo item Caracteres digitados Interrompem a fala Caixa de seleção Marcado alt Isso daqui as vezes Quando você vê que ele está falando demais Se você digita algum caractere Ele interrompe a fala Mas você pode usar também A tecla shift E a tecla A tecla control Por exemplo Vou dar um exemplo aqui Vou dar um tab Caracteres digitados Interrompem Apertei o Control E parou de falar Aqui ó Vou dar de novo Tab Caracteres digitados Eu parei ele com o control E o shift Ele serve mais como uma pausa Se você Falar palavras digitadas Vê que ele está falando Eu pausei aqui com o shift Mas se eu quiser retomar Eu posso apertar o shift de novo Ele terminou de falar O que ia falar Falar caracteres digitados Caixa de seleção Marcado alt C Então Falar caracteres digitados Falar palavras digitadas Caixa de seleção Marcado alt Eu deixo marcado Também recomendo aí Para o pessoal Se quiser deixar Marcado É muito bom isso Caracteres digitados Interrompem a fala Caixa de seleção Marcado alt Caracteres digitados Interrompem a fala Também Recomendo Deixar marcado Tecla enter Interrompem a fala Caixa de seleção Marcado alt Tecla enter Interrompem a fala Nem sempre isso funciona Porque as vezes você está Na área de trabalho E tecla enter Sem querer Ele acaba Abrindo algum aplicativo Mas enfim Pode ser também Uma função bem bacana Permitir ler dinamicamente Durante a leitura Continua Caixa de seleção Não marcada alt Essa opção aqui Eu não deixo marcado Mas você pode Marcar Permitir ler Durante a Tecla Permitir ler Dinamicamente Durante a leitura Continua Caixa de seleção Não marcada alt E Permitir ler Dinamicamente Durante a leitura Continua Você pode deixar Marcado Apita-se Digitar letras Minúsculas Com caps lock Ligado Caixa de seleção Marcada alt E O que é Se apita-se Digitar letras Minúsculas Com caps lock Ligado Porque logicamente Quando o caps lock Está ligado É para Digitar letras Maiúsculas Se eu quero Digitar letra Minúscula Eu não posso Estar com caps lock Ligado Porque senão Ele vai Ele não vai deixar Então quando você Tentar Digitar Com caps lock Ligado Letra minúscula Ele vai apitar Para avisar Que o caps lock Está ativado E que para você Digitar com letra Minúscula Você precisa Desativar o caps lock Se você quiser Digitar alguma letra Minúscula Apita-se Digitar letras Minúsculas Com caps lock Ligado Caixa de seleção Com foco Marcado alt Eu recomendo Vocês marcarem Essa opção Que é bem Interessante As vezes a gente Acaba não lembrando Que o caps lock Está ligado E tenta digitar Alguma letra Minúscula E aí acaba Não funcionando Mas é isso Recomendo vocês Marcarem essa opção Falar teclas De comando Caixa de seleção Não marcado alt Se você Marcar essa opção Falar teclas De comando Ele vai falar Tab Shift Tab Espaço Marcado Apita-se Digitar letra Falar teclas De comando Caixa Tocar Falar Apita-se Digitar letra Falar teclas De comando Caixa De seleção Marcado alt Mas ele não está falando agora Porque eu não estou na área de trabalho Mas por exemplo Se eu fosse para a área de trabalho Aqui Ele ia falar Tab Shift Tab Se eu apertar A seta aqui Ele falaria Cima Baixo Esquerda Direita Então você pode desativar Ou ativar Pode desativar também Com o número 4 Do teclado alfanumérico Que fica acima das letras E com o insert Pressionado E Pressionando o número 4 Falar teclas De comando NVDA4 Não falar teclas De comando Ele falou NVDA Que é a tecla do insert 4 Não falar teclas De comando Porque eu desativei Vamos lá Falar teclas De comando Caixa Tocar som Para erros Ortográficos Ao digitar Caixa de seleção Marcado alt S Esse tocar som Para erros Ortográficos É interessante Você deixar ativado Porque Às vezes você está no Word Digitando algum texto E Normalmente Quando você Digita assim Ele acaba Se tiver algum erro Erro ortográfico Algum erro de ortografia Ele vai avisar Ele vai fazer um som Para avisar Que tem esse erro Ortográfico Então eu acho Muito legal Marcar essa opção Processar tecla De outros aplicativos Caixa de seleção Marcado alt Isso daqui Eu deixo marcado Para ele Processar tecla De outros aplicativos Ok botão Essas foram as configurações De teclado Cancelar Aplicar Botão Eu vou aplicar aqui Com a barra de espaço Espaço Pressionado Categorias Lista Teclado Vamos descer Aqui Mais uma vez Baixo Mouse 7 De 26 Mouse Aqui Não tem muitas coisas Para configurar Quer dizer Tem algumas coisinhas Normalmente Para quem tem notebook O legal é deixar o mouse O touchpad Desativado O meu aqui Eu deixo desativado O meu aqui Eu deixo desativado Não 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 ativo Mas enfim Você pode configurar Vou dar uma explorada Aqui com vocês Pela Configuração Tá ok Vou dar uma explorada Aqui para vocês verem A configuração Aqui do Touchpad Do mouse Mouse Página de propriedades Anunciar mudanças No formato do mouse Caixa de seleção Não marcado Outtm Aqui ele anuncia mudanças No formato do mouse Você pode marcar Essa opção Essa opção Provavelmente é mais Para baixa visão Você pode marcar Essa opção Anuncia mudanças Anunciar mudanças No formato do mouse Caixa de seleção Não marcado Outtm Anunciar mudanças No formato do mouse Do mouse Você pode marcar Essa opção Habilitar rastreamento Do mouse Caixa de seleção Marcada Outtm Habilitar rastreamento Do mouse Habilitar rastreamento Do mouse É que normalmente Eu não marco Essa opção Mas tanto faz Tem que habilitar Rastreamento Habilitar rastreamento Do mouse Caixa de seleção Marcada Outtm Habilitar rastreamento Do mouse Unidade de leitura De texto Caixa de combinação Parágrafo Recolhido Outtm E aqui tem A unidade de leitura De texto Parágrafo Tem que você Botar em parágrafo Linha Palavra Caractere Caractere Eu deixo em parágrafo Anunciar tipo Do objeto Quando o mouse Entra nele Caixa de seleção Não marcado Outt Esse anunciar Tipo do objeto Quando o mouse Entra nele Você pode marcar Eu sinceramente Não Tocar Anunciar Anunciar Tipo do objeto Quando o mouse Entra nele Caixa de seleção Não marcado Tocar sons De coordenada Quando o mouse É movido Caixa de seleção Não marcado Isso aqui Se você ativar Essa opção Tocar sons De coordenada Quando o mouse É movido Se você estiver Navegando Com o touchpad Do computador Com o mouse Ele vai ficar Fazendo som Uns bipzinhos É meio chato Isso daí Porque ele vai ficar Bipando o tempo Todo quando você Mexer com o mouse E aí você pode Marcar Essa opção Eu deixo Desmarcado Brilho Controla Volume Das coordenadas Sonoras E caixa de seleção Não marcado Outt B Brilho Controla Volume Das coordenadas Sonoras E caixa de seleção Não marcado Outt B Controla Coordenada Tocar Brilho Controla Volume Das coordenadas Seleção Sonoras Eu não Deixo Marcado Ignorar Entrada Por mouse Em outros Aplicativos Caixa de seleção Não marcado Alt E se ignorar Entrada Por mouse Eu deixo Desmarcado Ok Botão Ok Cancelar Aplicar Botão Alt Espaço Pressionar Shift Tab Aplicar B Vamos lá Galera Categorias Lista Mouse 7 de 26 Temos aqui O mouse Cursor de exploração 8 de 26 Cursor de exploração Essas coisas aqui Galera Eu não Configuro tanto Porque o básico Eu já me mostrei Acho que não vai ser preciso Mostrar Porque o básico É aquilo ali Normalmente A gente configura O teclado Normalmente A gente configura O teclado Mouse A gente configura Essas coisinhas Mesmo assim Aqui no NVDA Vou ficando por aqui Vou agradecer De novo A meu parceiro Bismarck Que Parar Grava Que Me pediu Para fazer A gravação E falar Que precisamos Estou por aqui Se inscreva No canal Galera Dá uma força Para esses As pessoas Maravilhosas Muito bom Isso aí Dá uma força Para eles Parar E Então Fui E